o pé de mamona é uma planta que nasce terreno baldio todo terreno baldio tem muito pé de mamona o surdo do mamon é os cachos com sementes e o legal é que é rico em polio neste horário da manhã tem muito abelhas nenhuma procurando polio dele e a mamona e aqui neste lugar estou mostrando uma abelha já está ai aqui ó e aí e aí o 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